Vamos mais de um, vamos pegar o Kloão. Na cara e na porta, na cara e na porta. Pega aí, pega aí. O Kloão deve estar no meio, mano. Pega aí o Kloão. Pega aí o Kloão. Pega aí o Bicheiro. Pega aí o Mato. Pega aí o Mato. Varanda, varanda, varanda. Pega aí, bom. Viu lá atrás. Trifão, eu tô na porta. Porta aqui, tem 3 aqui, tem 3 aqui. Nada, nada, varanda. Tão me enganando aí. Pega lá no Mato. Pega lá no Mato. Nossa... Está no ar, está no ar. Peguei. Peguei o do meio. Peguei o do meio. Peguei o do meio.